Olá amigos internautas, seguidores do blog do Juscelio. Estou passando aqui para fazer um convite muito especial para você. Toda quinta-feira nós vamos estar ao vivo no nosso canal no YouTube blog do Juscelio com o nosso programa de entrevistas, o Papo Aberto com Juscelio Lindenberg, trazendo a cada semana um convidado e um tema diferente para a gente abordar e juntos conversarmos. Eu conto com a sua audiência, compartilhe com seus amigos. Programa Papo Aberto com Juscelio Lindenberg no nosso canal no YouTube. Toda quinta-feira a partir das 8 horas da noite eu conto com a sua audiência. Muito obrigado!